Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Bora, vou! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Oi, moizinha! Tô aqui hoje pra bozejar um feliz aniversário Quero que seu dia, mesmo a gente estando longe Quero que seu dia seja especial Quero que você se lembre do quanto você é querida Do quanto você é amada pela gente Por suas amigas, pelas pessoas que já passaram a sua vida Algumas ainda tão pertinho, outras tão longe Eu quero dizer que hoje que eu tô morando fora Eu penso diariamente o quanto eu aprendo com você O quanto você me ensinou A ter força, a ter garra, a lutar, a ser parceira A não desistir nunca A ter paciência E como eu hoje vejo como eu sou parecida com você E eu tenho muito orgulho Eu quero dizer pra você que agora que eu tô longe Hoje eu sei o quanto as memórias são importantes O quanto os momentos são importantes E eu selecionando as fotos Eu vi como nós somos privilegiados Por termos passado muitos momentos juntas Mesmo não morando juntas A gente tem bastante momentos E você tem bastante momentos também Lindos com seus amigos Onde você já passou Então mãe, eu quero dizer que hoje o dia não é de tristeza Hoje o dia é de celebração Hoje o dia é de vitória Por você estar aí firme, forte, trabalhando Cheia de energia ainda E com muita saúde Então mãezinha, um beijo muito grande Que você continue sorrindo E sendo essa pessoa tão importante Que é pra mim e pra toda a minha família E pra as meninas E pra todos nós Beijo e te amo muito Feliz aniversário E a minha sogrinha favorita que tá aí Ô sogrinha, felicidades Tá em forma aí, sogra? Olha, a gente tá longe, mas tá perto, viu? A gente tá sempre pensando em você Te desejando sempre boas energias E a gente quer que você nesse ano aproveite Bastante Pra voltar logo aqui pra visitarmos E espero que você sempre continue crescendo E fazendo as suas aventuras Desde que com mais calma Sem ir lá pro meio do mato Porque agora já não dá mais Vai devagar Senão você mata a gente do coração aqui Então muita felicidade Muita saúde Muito sucesso, Regina Estamos aqui sempre pensando E à sua disposição Tá bom? Grande beijo Saúde, parabéns Beijo mãe Feliz aniversário Mãe Queria dar mais um recadinho pra você Pra dizer que eu te amo muito Porque eu tô com muita saudade Mas que daqui a pouco a gente vai tá junto Tenho certeza Ou aqui, ou aí Em algum cantinho a gente vai tá juntas Tá bom mãe Fica bem Te amo muito, muito, muito Eu tô aqui só pra te desejar Tudo de mais lindo que existe nesse mundo O maior desejo desse momento Era estar pertinho de você Mas devido a algumas circunstâncias Não vai ter como Mas quando tudo isso acabar Eu prometo que vai ser uma das primeiras coisas Que eu vou fazer É dar um jeito de estar pertinho de você Porque eu tô morrendo de saudade Mas eu tô passando aqui pra te desejar Muito amor Muito carinho Muita alegria Que é tudo isso que você passa pra gente todos os dias E que eu te amo muito, 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 muito Sinta-se abraçada E cheia de beijinhos Oi, vó Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Que mesmo longe A gente tá dando um jeito pra tentar Pra gente tentar se sentir um pouquinho mais perto Esse ano vai ser um aniversário diferente de todos os outros Você vai ver E pra dizer que eu te amo muito E que eu não vejo a hora da gente se ver de novo, tá? Beijo, te amo Oi, Regina Feliz aniversário, viu? Queria muito estar aí pra curtir com você Mais um ano de vida É... Tem que aproveitar Você tá, eu acho, né? Pela minha curta experiência de tempo Aqui na Terra Acho que tem que aproveitar agora mesmo Muita saudade de você Mesmo eu não ter o seu sobrenome Eu te considero muito E... Saúde e sucesso No seu aniversário Parabéns Parabéns pra você Tudo de bom Muitos anos de vida Como estamos num momento difícil Não vamos nos ver Mas Se Deus quiser No final do ano Vamos nos reencontrar Para tirar essa mesma foto Nós quatro Foi muito bom Muito bom Tudo de bom pra você Felicidade Muitos anos de vida Tô aqui pra desejar pra você Parabéns Felicidades Você pra gente É uma pessoa muito especial Pra Zezinho Renata Alice Você é tão especial Gina Que... O mesmo dia que você nasceu Nasceu o Felipe O Felipe O Felipe completa Há nove anos O mesmo dia que você nasceu Tá vendo Obrigado Gina Por tudo que você tem feito Aqui pra gente Você tem sido uma pessoa Muito especial Na vida da minha gente Se quiser você sabe Que na chegada Fazer muitas coisas Né Então através de mim Eu tô... Ele tá mandando um beijo Bem grande pra você Toda a felicidade do mundo Meu querida Eu deixo pra você Muita coisa ainda Você sempre foi uma pessoa Muito guerreira E sei que vai continuar Sendo essa pessoa guerreira Um beijo grande Gina Continua sendo essa pessoa Maravilhosa que você é Que ajuda tantas pessoas Sempre aí Disposta A ajudar todo mundo Um beijo grande Quis parabéns pra boa pessoa E a Gina Feliz aniversário Muita saúde Muita fé Tudo de bom Tinha pra senhora Que a senhora merece Por ser essa pessoa Tão especial Parabéns enorme pra senhora Beijos Parabéns dona Regina Tudo de bom Felicidades Minha querida Minha amiga Muito bom participar Desse momento Felicidade Muita saúde Vamos comemorar muito A senhora faz parte De nossa família A senhora é nossa doutora Nossa amiga Maravilhosa Agradeço muito a Deus Ter a senhora Nossas vidas Amo muito Parabéns dona Regina Tudo de bom Que esse tempo ruim Passe logo A gente possa estar juntos Novamente Pra comemorar a mãe Beijo Parabéns doutora Regina Parabéns doutora Regina Te amamos muito Beijo Parabéns Doutora Regina Happy birthday Doutora Regina Parabéns 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 Doutora Regina Feliz aniversário Tudo de bom Pra senhora Muita paz Muita saúde Que Deus lhe abençoe E que a gente Possa comemorar Se Deus quiser Em nome do Senhor No próximo ano Um beijo Parabéns God bless you God bless you Feliz aniversário Doutora Regina Tudo de bom Parabéns querida Muita paz Saúde Que Deus abençoe Nós vamos comemorar Se Deus quiser Essa data tão importante Muita paz Minha mãezinha quer falar Que todos nós da família Amamos a Senhor Parabéns doutora Muita sorte Muita felicidade Beijo Um brinde Regina Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Meu amigo É o que eu desejo a você Eu queria muito Poder estar aí Pra te dar um abraço E dar um beijo Mas infelizmente Não vamos poder estar juntos Né Mas Com certeza Em outubro Estaremos juntas E eu vou te dar Esse abraço Esse beijo pessoalmente E com certeza Faria um lindo Jantar pra você Ou um almoço Pra gente comemorarmos juntos Tá bem minha amiga Fica com Deus Beijo Felicidade sempre Pra você minha querida Parabéns Doutora Regina Muitas felicidades Que Deus abençoe Sempre Muita saúde Muita luz Tudo 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 de bom Pra senhora Que a senhora merece Sou muito grata Por tudo que a senhora faz Fez Ainda pela minha família Te desejo Tudo de bom Curta bastante O seu dia Quando tudo passar Com certeza A gente vai dar Aquele abraço Gostoso Tá bom Um grande beijo Fica com Deus E te amo muito Tá bom Regina Você é uma pessoa Muito especial E muito importante Pra muita gente Mesmo de longe Mesmo de longe Com certeza Tem muita gente Que lhe ama muito Gostaria de estar perto Mas tenha paciência Então quero que isso passe logo Pra poder voltar Esses dias De reunião De alegria E a senhora é muito importante Pra gente Nós adoramos Virou uma mãezona Aqui no prédio Muito obrigado Pelo que a senhora já fez Pelo que vai vir fazer ainda Porque vai estar junto De Breno Lembre disso E logo logo A gente vai estar junto Fazendo nova reunião Ou aqui Ou aí Escutando suas histórias Que são maravilhosas Eu que adoro Histórias de viagem A senhora é um É uma enciclopédia É um atlas De conhecimento De viagem Então Só Só admiração Pela senhora Um beijão Fica bem aí Se cuide Feliz aniversário Feliz aniversário O que falar De Regina Pinto Pelo amor de Deus Essa mulher maravilhosa Linda Fisicamente Humanamente Uma alma Muito doce Uma alma generosa Criatura de Deus Para mim A Regina É mais que uma amiga Considero ela Como irmã Tá E eu Claro que eu tinha Que vir aqui Para desejar Para ela Muitos e muitos Anos ainda De vida E de muita Felicidade Tá Que Deus te abençoe Que a gente Consiga Passar essa Pandemia Tranquila Sem atropelos Sem atropelos Sem tristeza Apesar Apesar de termos Momentos É Um pouco Depressivos Mas são Coisas momentâneas Que a nossa força Eu acho que Se equipara É grande Entendeu Então você Para mim é tudo Te gosto muito Te desejo Tudo de bom Que meu Deus Possa lhe dar E que você Comemore De sua maneira Celebre Tomando o seu vinho Gostoso Que você gosta Aí na sua casa E quando passar Toda essa onda De pandemia Nós vamos Comemorar Oi Tudo bom Hoje é o seu dia Que legal Olha quem está aqui A gente veio aqui hoje Te deixar uma mensagem De feliz aniversário Tudo de bom Nesse novo ciclo Que se inicia Esse novo ano Na sua vida Que você Esteja sempre Muito feliz Que eu sei que você é Eu queria desejar Para uma pessoa Que tem tudo Né Você que é linda Maravilhosa Incrível Que eu amo De paixão Lulu Joga um beijo Para a tia Rê Joga um beijo Feliz aniversário Tia Rê Tudo de bom Muita saúde Muita paz Queria te dizer Que eu te amo 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 De paixão Que eu morro De saudade E que eu não vejo A hora da gente Poder se encontrar Se abraçar Para você conhecer A Luluzinha Beijo Rê Feliz aniversário Oi Rê Tudo bem Espero que esse dia Você esteja bem Muito feliz Queria te desejar Um feliz aniversário Falar que você É uma pessoa Muito especial Na nossa vida Que você é uma Daquelas pessoas Iluminadas Que onde chega Deixe tudo mais bonito Que você é uma pessoa Maravilhosa Você tem um coração Em nome E que eu sinto Como se você fosse Da minha família Você sabe Eu te falei Várias vezes Porque é um prazer É um prazer Nesse dia Estar falando Essas palavras Para você Que você é uma pessoa Assim que a gente Não tem nem Adjetivos Para falar De tão maravilhosa Especial E nós desejamos um feliz aniversário Que Deus abençoe Sua vida Hoje e sempre Um beijão E um abraço Feliz aniversário Feliz aniversário Me sinto muito lisonjeada Em vão Venho dizer-te Que gosto muito de ti Desejo-te um dia Muito feliz Gosto de ser tua amiga E que Deus continue A iluminar o teu caminho Como até aqui São os meus votos Para o próximo ano E tudo de bom Só te posso desejar Coisas boas Porque tu és uma pessoa De quem eu gosto muito Um beijo If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now